Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. A WHO está acessando essa doença e estamos muito preocupados que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. A gente vai encerrar o SBT meio-dia de hoje com essa hashtag. Fique em casa, a gente sabe que é a melhor prevenção. Em 2020, criamos o canal Receitas PC. Nossa intenção era levar entretenimento e ajuda para as pessoas que se sentiam ansiosas e entediadas dentro de suas casas. Criamos o Momento Receita e o Momento PC. E durante todo esse tempo conseguimos ajudar muitas pessoas. Confira alguns depoimentos. Porém, nesse ano ficamos desmonetizados por cinco meses. E temos muitos gastos com equipamentos e programas para conseguir levar um conteúdo de qualidade para você. Precisamos da sua ajuda para manter esse canal ativo. Nos ajude a continuar ajudando. Temos certeza que podemos continuar a ajudar muitas pessoas com nossos vídeos. Mas tudo isso depende de você. Nos ajude a ajudar. Contamos com você.